É principalmente nesse período de férias que muita gente deixa a cidade para passar alguns dias no litoral. E essa prática também acontece nos feriados. Portanto, com o carnaval chegando, a população deve ficar atenta e tomar algumas medidas, que são simples, mas que podem fazer toda a diferença. Quem explica algumas delas para a gente é o comandante do batalhão da Polícia Militar de Tubarão. Ele e a equipe da polícia irão monitorar o município durante os dias de folia de carnaval que se aproximam. Por exemplo, residências que têm acúmulo de correspondências, acúmulos de jornais na frente da casa, que a grama está mais alta, isso são sinais que acabam demonstrando que a casa se encontra vazia. Por isso, esses cuidados básicos, pedir para que algum vizinho, algum familiar, que retire esses materiais dentro da caixa de correio, que faça essa manutenção básica ali na frente da casa, podem ajudar na prevenção dos crimes de furto. O bom relacionamento entre vizinhos pode ajudar com a segurança do bairro. Existe até um projeto aqui na cidade de Tubarão chamado Vizinho Solidário, em que as pessoas se reúnem para auxiliar umas às outras quando vão viajar. Ainda está na parte inicial, mas eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para as pessoas que não há necessidade de esperar que o Consegue Chegue. Cada pessoa que faça esse exercício de conhecer quem é o seu vizinho, e se for um vizinho de confiança, troque telefones, troque informações, não só para quando viajar. Esse conhecimento e essa troca de informações, ela é muito importante para qualquer situação. Além desse projeto, muitas pessoas utilizam das redes sociais para se comunicar, e para os vizinhos, isso tem trazido muitos resultados. Nós temos até um grupo, numa rede social, em que sempre um vizinho alerta o outro, quando passa algum veículo desconhecido, ou um fala assim, estou saindo, vou ficar tantos dias fora, se vê agora um alarme disparar, ou vê alguma movimentação estranha, avisa que a gente dá um jeito. A gente procura ajudar um outro a vigiar a casa, porque a gente sabe que a polícia, em final de ano, época de verão, costuma ir muito para a praia fiscalizar lá, então a gente procura ajudar um outro para poder ter esse sistema de parceria, para ajudar a fiscalizar a casa do outro. Com essa parceria entre vizinhos, e o trabalho de rondas da polícia nos bairros mais populosos da cidade, os índices de furtos poderão diminuir. Ainda deverão ser feitas várias ações de barreiras em locais estratégicos para ampliar esse sistema de segurança. Frente a isso, nós já estabelecemos algumas estratégias para tentar diminuir os crimes de furto. Nós temos principalmente patrulhamentos mais apurados nesses bairros mais populosos, sobretudo utilizando as viaturas de bairro, mas também a ROCAM, que são as rondas ostensivas com o apoio de motocicletas, para tentar coibir esse tipo de crime.